E agora a gente vai gravar o vídeo da inscrição das bolinhas e a gente vai ver qual o prêmio a gente vai ganhar, né? Ó, quando o Cauã falar já. Ó, o Cauã tá ali filmando pra gente e agora a gente vai começar então. Já pode, Cauã? Pode. Bora lá, filha, quando você vai explorar primeiro? Vitória ganhou um capo! Ganhou o capo, ó. Agora é minha vez, vai. Deixa o capo aqui que já é seu. Agora me presta. Vou explorar isso. Nada, não sei nada. Nada. Não, Vitória, só tem. Ah, nada, nada. Agora vem da mamãe. Ó, tem um prêmio, hein? Ih, olha o que eu ganhei, Vitória. Ovada! Toma, Vitória, toma. Pera aí, pessoal. Qual é a gente aprender a fazer? Ai, meu Deus. Vai, Cid. Vai, Cid. Bate com força pra quebrar. Vai. Ai, meu Deus. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Ai, minha filha. Que bagunça. Continua, vai, estoura o rosto, eu consegui, é, ah, esperta, só a Vitória ganha, só a Vitória ganha, ganhou o pirulito, aqui, pirulito, vai estourar mais um, mãe, deixa eu ir, ah, o prêmio dela está aqui, agora é minha vez, ah, é minha vez, pode, eu já ganhei o rato, agora é minha vez, vai, agora é minha vez, hein, pessoal, será que eu vou ganhar alguma coisa, pelo menos alguma coisa, eu não vou ganhar nada, porque já acabou os prêmios, ah, a Vitória ganhou, só a Vitória ganhou o prêmio, agora a gente tem que estourar mais um ovo, gente, ela quer quebrar mais um ovo na minha cabeça, Ah, meu Deus, vai, Vitória, vai, vai, ah, meu cabelo vai ficar cheiroso, nossa senhora, que meleca, agora eu lavo aqui, eu lavo a sua mãozinha aqui, isso, e aí, pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo, vai lá, vai lá, deixa o pessoal, pega o pessoal, se eles gostaram, gostaram, até os próximos vídeos, e deixa o seu like, e se inscreve no canal, e beijinho, tchau, tchau,